Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Lurazidona, também conhecida como Latuda ou Lutab, dependendo do laboratório do fabricante. A Lurazidona é um remédio que serve para o tratamento do transtorno bipolar e da esquizofrenia, principalmente. Mas o segredo entre uma doença e outra, o tratamento, é a dosagem. Nos casos de transtorno bipolar, a Lurazidona faz efeito a partir de 20mg até uns 40mg. Então a gente pode usar, inclusive nessa amostra aqui, a Lurazidona de 40mg. Então você pode usar o comprimido de 20mg, de 40mg. E nos casos de transtorno afetivo bipolar, a Lurazidona é um remédio que tem ação de baixo para cima. Então ela age nos casos de depressão bipolar. Quem tem bipolaridade, transtorno bipolar, está deprimido, a Lurazidona tem o efeito de melhorar a depressão nesses casos. Agora, quando a gente fala de esquizofrenia, a dosagem pode, na verdade ela deve ser um pouco maior, em torno de 60 até 80mg. Então quando a pessoa está com sintomas psicóticos, delírios, alucinações, a Lurazidona, para exercer um efeito antipsicótico, ela precisa estar em uma dosagem maior. Um fato interessante da Lurazidona é que a alimentação tem um efeito na absorção do remédio. Quando ela é ingerida em jejum, a absorção cai muito. E quando ela é ingerida como alimento, a absorção é ideal. Então tente sempre tomar o remédio com o estômago cheio, porque isso faz diferença sim no tratamento. E muita gente pode sentir um efeito colateral chamado acatesia, que eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês. E um abraço e até o próximo vídeo.